Em geral, minha mãe era o juiz, o júri e o carrasco, mas agora era minha advogada. Ah, por que é que ele tem que repetir o primeiro ano inteiro? Não pode repetir só um dia? Deixe-me falar na sua língua. Regras são regras. Como é que é? Tudo bem, mãe. Ela faz isso. Eu te explico depois. Olha, eu não entendo por que não pode abrir uma exceção pra ele. Ele não passou em todas as provas, inclusive nas finais. Sim. Mas não tem nada a ver com o ensino. Tem a ver com pontualidade. Olha, eu poderia apelar a uma autoridade superior e passar o Cris, como fizemos quando a filha do vice-superintendente ficou grávida e faltou o primeiro ano todo. Sim. Mas você não quer que o seu filho seja mimado e ajudado a vida toda em todos os obstáculos como uma garota branca rica, quer? Esqueci, esqueci! Não. Acho que tá certo. Isto. Você pode não entender isso agora, Cris. Mas fazer você repetir o primeiro ano é o melhor favor que eu posso fazer pra você. Enquanto eu tava tentando passar de ano, o Drew tava querendo passar no teste. Noite de Amadores? Noite de Amadores? Você tá maluco? Você tá maluco? Vocês sabem, o Papa veio honrar em uma vez tentar rezar uma missa no Apolo. E foi vaiado. E foi vaiado. Aquele pessoal era pior que o Vietcong. Pior que o Vietcong. Todos nós nos apresentamos no Apolo. Ah, é? O que fizeram? Cantamos, uma casa não é o lar de luta e perdemos. Uma cadeira ainda é uma cadeira. Uma marqueta muito mal. Mesmo quando não tem ninguém sentado nela. E aí? Isso é horrível. Mas uma cadeira ainda não é uma casa. E uma casa não é um lar de luta. É brincadeira. Quando não há ninguém ver. Que garoto horrível. Pra te abraçar. E não há ninguém lá. Olha que falsa, dar um beijo. E o Vietcong pensa muito mal também. Que o anjo. Sai daí. Traga um tomate nele. Isso tá muito ruim. Meu Deus do céu. Isso aqui é ruim. Tá, e aí? O que aconteceu? Fomos vaiados. Fomos vaiados. Enquanto isso, eu tava ficando cada vez mais enrolado. Cris, a culpa é toda sua. Se tivesse dito que estava com problemas, eu podia ter feito alguma coisa. Não é o fim do mundo. A maioria abandona o primeiro ano, na metade. Vai fazer duas vezes. Como trabalhar em dois turnos. E a vergonha que eu vou passar? Mais vergonhosa chegar aos 40 morando com a mãe porque foi teimoso. Não escutou ela, repetiu o ano e não pegou o diploma. Se me atrasar de novo, vou ficar no primeiro ano pelo resto da vida. Então seja pontual. Posso sair daqui? Tá, pode ir. Se quer se isolar, se isole. Isso não vai mudar nada. Pergunta pra Hillary Clinton. Tru, por que tá demorando? Aí, mãe. Dá uma olhada no meu cabelo. Ah, que lindo. É melhor a Vanessa voltar logo. Você tá boa nisso. Não sei não, hein? Acho que deveria cobrir mais o rosto. E aí, Jules, o que acha? Ah, tá lindo. É, deixa ele preso duas noites e vai ficar ótimo. Foi isso que disseram do Jerome na cadeia da última vez. Ajuda seu irmão. Quanto é que eu devo? Ah, com desconto, 25 dólares. O Jules paga. Ai, sua comida cheira bem. Ai, costela de vitela. Eu adoro costela de vitela. O Chris não tá com fome. Pode comer a parte dele. Ai, obrigada. Eu antes tinha que dar o dinheiro ao salão, mas... Agora eu posso ficar com ele. Não vai fazer nada diferente com ele? Pagar umas dívidas? Coisas assim? Não. A melhor coisa que se pode ter na vida é não dever pra ninguém. Meu pai tava tentando tirar o dinheiro da pão.